Já fiz uns treinos muito doidos nessa vida minha, já pulei o muro, já matei a aula Já matei a aula Cê já matou a aula? Já Cê já matou a aula, menino? Morri Fala galera, Maiconsoft na área, vamos nos trazendo pra vocês mais um videão aqui de Car Mechanic Simulator 2018 no canal Então já para tudo que você está fazendo amigo, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixe seu like Se quiser colocar a conta também da sua conta bancária aqui com senha, fica a vontade aqui nos comentários, eu lhe agradecer, tá ok? Tô brincando, tô zoando, tô zoando Já deixou o like, se inscreveu no canal? Beleza amigo, tamo junto O negócio é o seguinte, lembrando vocês que eu estou em live na StreamCraft agora nesse exato momento Galera zoa demais o rolê Mano, a galera aqui é muito gente boa, curto pra caramba essa galera E mano, a galera está falando aqui que eu preciso achar um Apollo Então mano, o Apollo está top Então eu quero saber Eu queria achar um Apollo no ferro velho Nós entramos aqui no ferro velho E se a gente não achar um Apollo Eu vou mandar um carro Choraboy Tem muito tempo que a gente não faz um carro Choraboy Que a gente não rebaixa, não coloca um rodão, não coloca adesivo na fixa, né? Desde a primeira temporada Nós já estamos aqui na terceira temporada do carro mecânico, tá ligado? E mano, é... A gente tem muito tempo que não faz Então vamos lá, mano Vamos à procura Tu achou um coisa aqui Antigaço Da década de 1949 antes de Cristo Deixa eu ver aqui Mano, vocês estão ligados como é que funciona aqui o ferro velho, né? Todo mundo sabe como que funciona o ferro velho Eu tenho que entrar aqui no mínimo umas 100 vezes Pra gente achar um carro decente Tá? Vamos lá Não achamos nada Vamos voltar à oficina E bora voltar pra cá de novo, tá bom? É nóis Ó, voltamos aqui, tá ligado? Nem tava foda, cara Tava complicado Vamos lá na garagem Dei uma voltinha Comemos um pãozinho Com manteiga E voltamos aqui, tá ligado? Mano É Tem um jipe Hoje eu vou mostrar todas as vezes Que eu vim aqui no ferro velho pra vocês É um lotozinho Regaçado Tá ligado? Deixa eu ver aqui Um rois, rois Tá E que... Ó Nossa senhora Sabe qual foi a música que veio na minha cabeça na hora que eu vi esse carro? Ó velho, eu não lembro de ter feito esse carro Eu não lembro Eu acho que eu vou fazer, hein Eu acho que eu vou fazer Eu tenho quase certeza que vai ser aquele carro ali da vez de hoje, hein Vai ser aquele ali Eita porra Eita preula Eita preula Que que é isso aqui, viado? Uai, esse aqui é o carro do novo Velozes? Não, aqui é 70S A de lá é a 670, não é? A do novo Velozes é a 670 Não, eu não vou fazer esse aqui porque eu quero o do Velozes O do novo Velozes e Furiosos Eu vou de Evo, irmão Vou rebaixar ele Vou botar uns rodão Cinecarão Esse aqui eu vou fazer Chora Boy, irmão Vou fazer Chora Boy Vamos de lance Deixa eu tirar a fotinha do menino Olha pra você É o que eu achei Eu achei desafio em Tóquio Meu amigo Caramba, velho Vou botar um aerofóliozinho nele Rebaixadão Tá ligado? Ah, o do novo Velozes é a 720S Não é a 670, não É a 720, tá beleza Bom que vocês me falaram Achei Vamos comprar porque é a vida, né, mano? Trabalhar Vamos ter que trabalhar prontíssimo aqui Ele tá com 4 cilindros Não tem swap, velho Eu achei isso estranho Esse aqui eu vou colocar Eu vou montar ele Pra ser o meu carro de Pra ser o meu carro de oficina, tá ligado? Esse aqui eu vou montar ele Pra ser o meu carro de oficina Tomara que vocês gostem Partiu? Vamos de Evo Chegamos aqui na garagem Tá aduzinho, mano Tá azuteado, gente Ô, dozinho O seu filho Mitsubishi Lancer E XMR Eu tô pegando o nome Porque a gente vai ter que fazer um swap De motor Que eu não vou deixar esse 4 cilindros 4x4 aqui Nunca! Tá ligado? Nunca! Nunca mesmo Vou botar um motor de gente aqui Esse carro aqui vai voar, tá ligado? Esse aqui eu vou tratar Com o maior carinho do mundo Ó, vamos colocar ele aqui Ó, isso Beleza Já tá Já tá aqui no local Vamos levantar o bichão Certeza Tá levantado Tá em casa Vamos dar mais uma levantada Porque temos muito trabalho aqui, galera Não é pouco não Caramba, véi Se eu encostar a mão nele Eu tomo um tétano aqui Eu tenho que tomar uma 50 injeção Tá ligado? Mas tá valendo, mano Vamos então começar a fazer a desmontagem dele aqui Eu vou deixar uma musiquinha pra vocês aí no YouTube E vou trocar uma ideia com a rapaziada da live, beleza? É nóis, rapaziada Tamo junto E vou deixar um tétano aqui 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Vamos então aqui Colocar, montar tudo rapidão Fica com a musiquete aí de novo Pesado Que nós vamos montar aqui de novo Pesado No rolê Partiu E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto